O Pereira, boiadeira A Odeia de interior Isso aqui já tá um fervor Os cowboy no bolo E as calguel já tá descendo Quando o poeirão baixa Quando a porteira fecha Quando a luz apaga É que a festa começa Quando o poeirão baixa Quando a porteira fecha Quando a luz apaga Depois do rodeio Nós se pegando dentro da arena escura A sua boca tem a senha que derruba Depois do show Nosso show continua Depois do show Depois do rodeio Nós se pegando dentro da arena escura A sua boca tem a senha que derruba Depois do show Nosso show continua Depois do show Depois do rodeio Depois do rodeio Você não esquecer A boiadeira chegou, bebê A Odeia de interior Isso aqui já tá um fervor Os cowboy no bolo E as calguel já tá descendo Quando o poeirão baixa Quando a porteira fecha Quando a luz apaga É que a festa começa Quando o poeirão baixa Quando a porteira fecha Quando a luz apaga Depois do rodeio Nós se pegando dentro da arena escura A sua boca tem a senha que derruba Depois do show Nosso show continua Depois do show Depois do rodeio Nós se pegando dentro da arena escura A sua boca tem a senha que derruba Depois do show Nosso show continua Depois do show Depois do rodeio 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 Você não esquecer A boiadeira